Música E a sua adversária do Corne Vermelho, representando a Academia Sombra Chi, senhoras e senhores, recebam! Música Senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de boxe, portando previsão 3 rounds de 2 minutos, o árbitro responsável por esse combate será Ramon Calahara. Música 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 Obrigado! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL